Sai da frente moleque, ô sapo sai da frente Cadê o dente? Cadê o dente? Filmei você Sem dente Oiêêêêêêêêêêê Chama ela ali! P Ontario Papai! Rapiíe, é papai Você tá ligando pra quem aí, menina? Sabe, eu vou pegar o celular Eu vou pegar o celular Eu vou pegar o celular Tá dançando, é? Ei, sabe, olha aqui Sabe